Fala galera, voltamos com mais uma gameplay de Mario Odyssey Agora a gente está no mundo da Friolândia E vamos vendar as luas e as outras coisas Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Dá um like, ativa o sininho, compartilhe o vídeo E sigam a gente Comentem aqui no vídeo, qualquer coisa para ajudar ou para criticar a gente, né Thiago? É isso aí, vamos lá, né Thiago? Bora, gente vai Olha, está congelado Ai, estou na água Está água do céu Está nem pra ver direito Não dá pra ver nada É o que sai? Não, está na água, Thiago Vamos congelar Vamos congelar Vai, quase Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Por que é que você não tem tempo? É só nada Oh, acho eu ver Eu cheguei aqui Ai, o amaná Vai, Samsung Sou qualquer outra Aqui A colher ali, se vai que é a colher ali, não vai fazer nada direito Eu quero a colher direito, não vai fazer nada Eu posso colher um pouco né Ah, vai bom Vai limpar a vida, levando aí Ah, o que tem que fazer? É, agora eu não assisto É uma coisa que não gosta Aqui, dentro tem um gosto Eu sei como que pega uma lua, mas é bem difícil Eu vou te ensinar como pegar uma lua Ah, a gente é pior né Toda pior Dizendo que se você achar ele, você consegue pegar ele e ganhar uma lua Por favor É por ali ó Vamos lá É só clicar É só clicar na palhaça Vai caindo né Primeira lua nossa Primeira lua Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha uma lojinha Não tem moeda ainda ali, não é? Olha a lojinha Para chegar à lua, vamos para a lua Ai para conhecer Na América... E a luna? Já! É a dar na mão... É a dar najea... Na água no Brasil... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e tchau. Obrigado. Eu tenho aqui. Ah, que padre. Ah, né? Tchau. Tchau. Tchau, Gordi. Muito obrigado. Tchau. 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 Tá tentando para a saúde. Tchau. 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 Ah, mas é no outro mundo. 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 Eu não errei Ah, não morreu O que eu errei? Mas tem outro Ai, tem outro Eu vou matar ele Eu vou matar ele Eu acho que tem outro Ah, ainda bem que foi de dois Ai, se eu não morrer Eu vou ficar muito feliz Ai, eu errei Toma Yes, toca aqui Não, é eu que eu não tenho Quase eu morro Já bem que ele falou da cara E o Mario Aqui ele deve sentir muito fio Valeu, deve estar com muito fio aqui Você viu que ele pulou em cima da fumaça Aqui, agora você vai É isso aí gente A gente vai parar aqui A gente vai fazer mais uma parte do depoio Pra não ficar muito longo É isso aí, continue acompanhando a gente Se inscreva no canal Dê um like Compartilha o vídeo Comenta aqui É isso aí Obrigado e fui!